Vou compartilhar com vocês Galera, sobre essa experiência que eu estou tendo aqui Tens imagens maravilhosas Eu vou contar uma história pra vocês Amar você, amar você Falar um pouquinho mais da experiência que eu estou tendo aqui Histórias legais E fiquei pensando que o tempo está passando É atividade aquática Tanto que eu estou aprendendo Um local que eu tenho muita coisa bacana Pra compartilhar, histórias Filmmaker Samuel Oscar Mais conhecido pelos miniscurtos Do Drone da Montanha Acho que esse vídeo tem Acho não, esse vídeo tem muito a ver Com tudo Que eu escolhi pra minha vida Acho que tem um ser Uma pessoa muito especial Que eu tenho muito carinho, que está marcada no meu coração Que Mesmo antes de eu viver intensamente Essa paixão de contar Várias histórias De alguma forma Se ter lembrado Essa pessoa Marcou muito Essa minha vivência Marcou muito um momento bem delicado Que eu quero contar em detalhes pra vocês No final do vídeo Agora com vocês Uma empresa Que eu tenho muito carinho De uma pessoa que é muito especial Assista aí que no final Eu volto pra contar um pouco Do que que Tudo isso que eu comentei Tem a ver Faz sentido, cara Faz sentido Faz sentido O turismo de base comunitária Terras e Rumos Acredita que é uma ferramenta importantíssima Para o viajante Importantíssimo para a cultura do local visitado A verdadeira conexão com aquele local Com aquela cultura É você visitar a comunidade ribeirinha Visitar alguma apresentação cultural Cerâmica, capote, moringa Lá vem a domingo então anda cantar Olha a moringa Olha a moringa Olha a moringa Vem pra cantar Isso é uma troca de informações É uma troca de conhecimento Não só para o viajante que está conhecendo Profundamente a cultura daquele local Mas também transformadora Para quem mora naquele local Que pode sim viver do turismo Pode sim proporcionar essa troca Essa informação valiosa Nós compramos peixe congelado O Dito ele vai lá no rio Pesca piranha e vem aqui Faz a comidinha dele Eu nasci aqui Aqui para eu sair daqui Só depois eu morrer E assim não tem nada Eu vinha de sua soldade Para quem lembra de mim Turismo de base comunitária é uma grande tendência Principalmente porque você sai transformado E você sai com uma bagagem maior do que você levou Mas uma bagagem não só de alemancinhas Aquele artesanato que você acaba comprando Mas principalmente o conhecimento Ele se alimenta também dessa fruta Que é a lobeira Aí ele vai lá arranca Quando cai ele vai lá e come O lado cultural do Gê é nossa O que eu falo Gê é mais cultura do que turismo Porque ele conta do lugar Ele fala, quer dizer Você vai com aquele conhecimento Que você fala Ah isso aquilo que o outro Mas um dia conta Olha isso Aconteceu isso O rio nasceu em tal lugar Naquela época era assim Quer dizer Isso é uma história É uma cultura pura Já são 22 anos Trabalhando como guia de turismo Com o público da terceira idade É um público incrível Transformador Eu falo transformador Até para a gente Que é profissional da área O sonho da Terras e Rumos É proporcionar Essa conexão com a natureza Esse contato com as culturas Contato com os sabores Contato com os lugares E sempre de uma forma responsável A motivação principal É o sorriso no viajante A profissão guia de turismo Genilson Oliveira Frey Conhecido como Gê Eu aprendi a nadar numa cachoeira Minha grande inspiração É proporcionar isso Esse amor que eu tenho pela natureza Esse amor que eu tenho com a conexão Para outras pessoas Que vivem principalmente nas grandes cidades Nós vivemos numa rotina de dia a dia Muito diferenciada disso Dessa natureza De ouvir o barulho dos pássaros De entrar numa cachoeira De ver o nascer do sol A gente é tão centrado Nas nossas obrigações E nos grandes centros Que a gente acaba perdendo essa essência E para a nossa vida É importante isso É importante essa troca de energias Entre, é claro, a estrutura As grandes cidades Mas também a natureza E ali tem todo um treinamento também Nós vamos colocar a máscara em você Está explicando como se adaptar Eu gosto da natureza Eu gosto dos rios, da água E ele ofereceu tudo o que eu amo Por exemplo, eu não sabia nadar Eu não sei nadar Né? Mas eu vi que com o snorkel E a máscara e o tolete Eu podia curtir perfeitamente a natureza Eu amo demais essa empresa, sabe? Confiança, credibilidade, a proteção, o cuidado, o respeito Eu acho que tudo isso Faz com que a gente acompanhe Uma grande empresa como essa Aqui no borboletário As borboletas Elas vão se acasalar Vão botar os ovos Aqui, se vocês observarem Até pra gente ver as borboletas nascentes Trazem aqui no borboletas Aqui está justamente o processo O processo de nascimento das borboletas A Terras e Rumos proporciona ao viajante Para ele se preocupar somente com um detalhe Fazer as malas Nos bastidores nós cuidamos com muito carinho Dedicação, cuidado De todos os detalhes da viagem Já sai um guia de São Paulo Credenciado ao Ministério do Turismo Junto, no mesmo voo que o grupo Chegando lá no destino turístico A gente tem um transporte exclusivo Para nos levar até os atrativos, até os destinos Especialmente esse roteiro Esse roteiro é fascinante Porque além da região de Nobles Com lindas cachoeiras Rios de águas transparentes Sepletas de peixe Nós temos a oportunidade de conhecer Um ícone do turismo Que é o turismo do Sesc Pantanal Reserva RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural do Sesc Conhecer o Hotel Sesc Porto Cercado Que oferece toda a estrutura Que o cliente merece e precisa Passeios muito bem estruturados Conhecer a fauna, a flora E é claro, sair daqui feliz e transformado Essa reserva tem 75 km de Rio Cuiabá Da divisa norte até a divisa sul Ou seja, ela tem 108 mil hectares de área de conservação Ela é a maior RPPN que tem no Brasil A maior RPPN particular do Brasil Terras e rumos em poucas palavras Proporcionar um turismo sustentável, limpo, seguro e responsável Gê, não vai ter como eu vou ter que dar uma lida aqui porque eu não quero deixar passar nada Porque Cara, é emocionante eu falar do que você já representa para mim cara Você é muito além do que o cliente, é um amigo É uma pessoa que tirou eu de um momento nesse ano Que eu nunca pensei que poderia passar Foi um momento que Chega até arrepiar Que eu perdi a criatividade Eu não estava conseguindo editar Não estava conseguindo trabalhar E esse é meu trabalho E esse é meu trabalho, meu ganha-pão cara E você me deu uma chance de viajar Conhecer pessoas e conhecer pessoas que estão marcadas no meu coração cara É contar uma história para vocês Sobre um fato que aconteceu De uma das entrevistas que eu captei Que eu questionei O cliente sobre Que quando eu chegasse na idade que ela estava Eu queria ter essa força, essa disposição De viajar e de conhecer as coisas novas Aí eu perguntei para ela como é Ter essa disposição Cara, ela simplesmente falou para mim que Que não é questão de De apenas ter saúde Ter força E ela disse assim Ela disse bem assim Eu vou tentar até exemplificar Eu sou um contador de história Eu tenho dificuldade com isso Muita gente que me conhece pessoalmente sabe disso Ela disse que sim para mim assim Menino Essa disposição não está aqui Não está aqui E sim está aqui Cara Fiquei em um momento muito repetivo Porque eu estava passando De um período muito ruim cara De pensar que Por que que estava acontecendo isso comigo cara E eu não estava entendendo O que estava acontecendo E eu acho que essas pessoas Esses seres iluminados Da melhor idade De alguma forma Fomentou meu coração E me deu força para continuar Hoje eu acho que eu consigo enxergar um mundo diferente Por essas pessoas que eu conheci E E falar do G Que me deu essa oportunidade é chovendo molhado cara Como eu disse Ele é muito além do que um cliente Ele é um amigo Ele é uma pessoa que Já está marcada no meu coração Cara Eu nunca vivenciei Uma pessoa que ama tanto A sua profissão como ele E tem tanta paciência cara Eu fico impressionado Tanto é cara Que se Deus quiser Eu vou fazer minha mãe E no seu passeio cara Eu acho que você tem uma credibilidade tão grande cara Um profissionalismo tão grande E uma paixão Que não tem como Não falar cara E esse guia Essa pessoa Esse ser É muito além do que Ser um guia É um cara que Nasceu pra isso cara É Obrigado Universo né Obrigado Tô tipo gratilhoso Mas não é cara É Eu tô bem emocionado De falar do G cara É Queria também agradecer ao Toninho Toninho fez esse primeiro corte No momento que eu tava Bem delicado Que não tava conseguindo montar E depois eu tive as forças Pra voltar E finalizar o vídeo Toninho Obrigado viu cara Pela força E que eu queria deixar uma mensagem E pra vocês aí cara É que Não deixe de acreditar nos seus sonhos Cara Se você acreditar nos seus sonhos Ser positivo Eu acho que você vai atrair Pessoas positivas Pessoas como o G cara Que Me deu força Me deu credibilidade E Me fez acreditar No meu principal sonho Que é contar a história Esse lembrado E eu contei a história Do G cara Que tá aí Nesse vídeo É De coração Pra coração cara Feliz Natal E o próximo ano novo Repleto de Muita paz E saúde Que o resto A gente corre atrás É isso aí G Até que eu falei Muita coisa Além do que eu notei Mas eu acho que eu não esqueci nada Isso eu esqueci Eu peço desculpa Mais uma vez Muita paz e saúde pra todos